A Câmara aprova o texto base do novo Fundeb e o projeto segue para o Senado. Caso seja acatado pelos senadores, os CEPASES da União para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica devem aumentar de 10% para 23%. Para comentar as notícias do dia, hoje, Josias de Souza. Josias. Bom dia. Nessa estratégica votação em que a Câmara renovou e aperfeiçoou o Fundeb, que é o Fundo de Financiamento do Ensino Básico, o governo fez o papel do jogador que levanta da mesa de pôquer sem dinheiro para o táxi. Perdeu todas as apostas. O Fundeb melhorou porque o governo fracassou nas suas tentativas de piorá-lo. A emenda constitucional aprovada pela Câmara torna o Fundeb permanente e eleva de 10% para 23% a fatia da União no fundo. O governo quis adiar as novas regras para 2022. Perdeu. Tentou transferir 5% do fundo para um novo Bolsa Família a ser criado. Não colou. Conseguiu destinar 5% para o ensino infantil, mas teve de pingar 3% a mais no fundo. Propôs que a verba do salário dos professores pagasse aposentadorias. Foi ignorado. Ironicamente, o pedaço do governo que entrou com a cara nessa surra na Câmara foi o Ministério da Economia. Coube a pasta do ministro Paulo Guedes realizar as manobras que os deputados desmontaram. O novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, virou um figurante. Obrigado. Obrigado.